Esse é um lugar que poucos brasileiros conhecem. A Ilha da Trindade é um paraíso de vida tropical que fica no meio do Atlântico Sul, entre o Brasil e a África, a 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. A ilha é a ponta de um vulcão extinto que surgiu há mais de 3 milhões de anos e se ergue do fundo do mar, de uma profundidade de mais de 4 mil metros, alcançando mais 500 metros na superfície. A única forma de se chegar a este santuário de caranguejos amarelos, baleias jubarte, tartarugas verdes e algumas das aves mais ameaçadas de extinção, como a Fragata Trindade, é só por navio. Nossa aventura para o lugar mais distante do Brasil a leste começa aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Nós vamos embarcar no navio Sirius da Marinha Brasileira. Ele tem esse nome, é um batismo dado por causa da estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior. Por isso, esse navio é carinhosamente chamado de Cachorrão. A tripulação é formada por cerca de 80 militares e alguns pesquisadores de universidades brasileiras que desenvolvem estudos na ilha. Depois de 4 dias e meio de viagem, os primeiros sinais de que estamos próximos são avistados, a presença de aves. Finalmente, no fim do dia, a visão deslumbrante do arquipélago. Como não tem porto nem aeroporto, o desembarque é uma questão muito complicada. Portanto, nós vamos aguardar o amanhecer para que os botes que estão lá no ponto de observação da Maria venham nos levar. Antes das 5 da manhã, o sol já nasceu. Todos estão a postos. Começam os preparativos para o desembarque. Logo, aparecem os primeiros botes com os mergulhadores que vão nos levar até a ilha. Muita tensão na hora do embarque. Como vocês viram, é uma estratégia bastante pensada, planejada, porque como a maré vai subindo, é muito arriscado. Seguimos no bote em direção à ilha da Trindade. Lugar onde o sol ilumina primeiro o Brasil, para mostrar esse local tão especial para o meio ambiente e para a estratégia de segurança do país. Como vocês viram, não é uma tarefa fácil, mas desembarcamos com segurança aqui na praia da Calheta. Lá está fundiado o nosso navio Sirius. E nós estamos aqui na ilha da Trindade. Esse lugar paradisíaco, descoberto em 1501. Desde 1957, a Marinha mantém aqui um posto oceanográfico, com estações meteorológica e científica. Logo na chegada, somos recepcionados pelo comandante da ilha. Vamos mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco dessa majestosa ilha, que é linda, maravilhosa e é um patrimônio da nação. A população aqui é flutuante. A ilha pode abrigar até 40 militares e mais uma dezena de pesquisadores. De dois em dois meses, eles são substituídos por outros que vêm do continente. Há uma enfermaria, posto telefônico e alojamentos confortáveis para militares e pesquisadores. Ninguém vem aqui fazer turismo. Até as trilhas são de segurança. E são elas nosso primeiro desafio na ilha da Trindade. Seguimos para a Crista do Galo, uma ponta da ilha, distante 3 quilômetros do posto oceanográfico. Esta é uma ilha cheia de histórias fantásticas, como as de um pirata que teria escondido aqui nesses terrenos acidentados um tesouro. E de uma batalha que teria ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial nessas águas entre dois cruzadores, um alemão e outro inglês. Seguimos pela trilha com cuidado. As pedras estão soltas e são escorregadias. Até chegar nesse ponto em que o grau de dificuldade é ainda maior. Sempre que eu não estiver descendo o cabo ali, pelo menos três apoios. Soltei uma mão, mas eu tenho que ficar com pelo menos uma mão, os dois pés encostados na parede. Depois de três horas de caminhada, chegamos ao nosso destino. Aquela formação rochosa ali atrás, na parte norte da ilha da Trindade, chamada Crista do Galo. E é claro, depois de uma caminhada dessas, nada melhor do que um banho de mar. Vanessa e João vieram pela primeira vez à ilha para estudar as algas. Elas são a base da cadeia alimentar. Então, os ouriços do mar, as tartarugas, os peixes vão se alimentar dela. Então, para a gente poder ter toda essa cadeia alimentar, as algas são muito importantes porque elas vão sustentar todo esse sistema. Além de serem responsáveis por boa parte do oxigênio da terra, a pesquisa com esses organismos está descobrindo um grande potencial de cura até do câncer. Elas têm a capacidade de sintetizar compostos que podem ser utilizados nas indústrias, fármacos e cosméticos para fazer remédios, pesquisas de anticancerígenas, antitumorais, antivirais, antibacterianas. Para pesquisar na ilha, é preciso se inscrever no ProTrindade, uma parceria da Marinha com universidades. Há oito anos, foi construída esta estação científica, com capacidade para receber até oito pesquisadores. É uma casa onde abrigamos os pesquisadores, onde possibilita que eles possam desenvolver as suas pesquisas científicas. Para a ilha, também veio o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande, Gustavo Leal. Ele faz parte de um grupo que desenvolve um projeto piloto que visa salvar a Fragata Trindade, uma ave que só vive nessa região. Na tentativa de salvar as fragatas, uma das espécies de aves mais ameaçadas de extinção, os pesquisadores estão implantando aqui na ilha o projeto Reter Trindade, que consiste em colocar réplicas como essa na Fragata Trindade. E com isso, atrair outros indivíduos da mesma espécie para o ninho. Aí eles vão poder acompanhar de perto a reprodução delas. De acordo com esses pesquisadores, não existem mais do que 20 Fragatas aqui na ilha. A devastação da flora nativa aqui da ilha, esses indivíduos ficaram restritos a paredões isolados. Então a gente pretende fornecer estruturas artificiais semelhantes aos ninhos que elas utilizavam antigamente, para que elas voltem a reproduzir e aumentem a sua população na intenção de salvar essa espécie. Um sinal de que a estratégia pode dar certo é a presença dessa Fragata num voo panorâmico bem perto da gente. Tivemos a sorte de encontrar uma das poucas Fragatas que tem aqui na ilha da Trindade. Séculos atrás, a ilha da Trindade era visitada apenas por navegantes e piratas. Eles trouxeram para cá cabras, porcos e galinhas para servirem como alimento. Só que os animais se alimentaram de toda a vegetação que havia aqui. A paisagem hoje da ilha é o retrato deste desequilíbrio. Sem as árvores e as gramíneas, a erosão tomou conta do solo. Muitas nascentes desapareceram. Um dos desafios dos pesquisadores é recompor essa flora, para que as aves possam novamente utilizar, por exemplo, essa palha, esse capim, para fazerem os seus ninhos e com isso procriarem. Nos últimos anos, já foi possível perceber uma mudança positiva no ambiente. Uma amostra disso é a presença dessa colônia de 30 réis das rocas que encontramos na encosta desse morro. Estes pássaros chegam à ilha em setembro e ficam por aqui até março. Elas utilizam essas áreas mais planas para se reproduzir. A gente também vê ela em Fernando de Noronha, em Abrolhos. Ela coloca o ovo diretamente no solo e sempre fica um dos pais cuidando do ovo, até o ovo eclodir e nascer o filhotinho. Mas se existe um dono do pedaço, é este caranguejo amarelo? Caramba! Esta espécie típica das ilhas oceânicas está por toda parte. Em todo canto que se anda, lá está ele. Entra em qualquer ambiente e come de tudo, principalmente nessa época do ano. É difícil acreditar, mas ele também corre risco de extinção. Então, essa é a fase de reprodução dele. Então, as fêmeas descem, né? Esse é um caranguejo terrestre. Então, ele desce até das montanhas e aqui desse lugar que nós estamos, vai para a praia. Aí, as fêmeas colocam os ovos lá até as larvas eclodirem e poder se fazer a reprodução dele. Essa é a Ilha da Trindade, um lugar encantado onde a natureza se revela a cada estação. Passaram por aqui as baleias de um barte e deram um show no mar, bem em frente ao posto oceanográfico da Marinha. A ilha ainda nos revelou o balé da Noivinha, uma das subespécies de andorinhas que também estão ameaçadas de extinção. A estratégica ilha é um símbolo de soberania no Oceano Atlântico e agora a importância de Trindade vai além disso. 2018 marca a criação de duas áreas de proteção ambiental no mar. Uma ao redor dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, a 1.100 quilômetros de Natal. E outra justamente em torno de Trindade e do vizinho arquipélago de Martim Vaz, a 1.200 quilômetros de Vitória. Santuários da Vida Marinha. Juntas essas áreas somam mais de 92 milhões de hectares, maiores que os estados de Goiás e Minas Gerais juntos. Com a criação das novas apas, como essa da Ilha da Trindade, o Brasil salta de 1,5% para 26% as áreas de preservação no mar, cumprindo com folga as metas globais de proteção do meio ambiente. Com o intermédio de acusos internacionais, que o Brasil se obrigou a proteger cerca de 17% das suas áreas marinhas, Então o país conseguiu atingir esse método com dois anos de antecedência e, dessa forma, aumentando sim a sua proteção no ambiente marido. O Brasil possui mais de 8 mil quilômetros de costa. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, todo o país litorâneo tem direito de estabelecer uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, cerca de 400 quilômetros. A zona econômica brasileira tem 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que, somados aos 960 mil da plataforma continental, totaliza uma área de 4,5 milhões. É a nossa Amazônia Azul. Não são todos que têm a chance, a sorte, de conhecer essa maravilha que é a Amazônia Azul brasileira. As nossas ilhas oceânicas, como a Ilha da Trindade. Mas, quem mora no continente também pode curtir. É só ir no Aquahill. O imenso aquário na zona portuária do Rio foi inaugurado há dois anos e atrai adultos e crianças do Brasil e do exterior. A interessa é porque as crianças só vêm em livros, né? E é uma realidade. A gente não consegue enxergar isso só se tiver presente na nossa vida. A gente fica a boca aberta. Fica porque a gente não imagina que é tão lindo, né? Não tem essa noção. Estou parecendo criança. Nunca pensei que eu fosse gostar tanto de ver isso. Realmente estou super emocionada de saber que isso é a natureza, né? Espetáculo. Olha, o acervo é o mais rico do Brasil. A gente tem hoje cerca de 4 mil animais em exposição, de cerca de 350 espécies diferentes. Desde água-viva, moreias, raias, tubarões. Para chegar aqui, foram dias de viagem de navio. E não foi uma embarcação qualquer. Na verdade, a aventura começou bem antes de pisarmos na ilha. O navio encontra-se navegando a 211 milhas do Cabo de São Tomé. O Sirius, há 60 anos, serve a Marinha Brasileira. Construído num estaleiro em Tóquio, no Japão, é incorporado à nossa frota em 1958. O Sirius tem muita história. O primeiro pouso a bordo, por exemplo, de um navio da Marinha do Brasil. A primeira vez que uma aeronave pousou, um helicóptero, uma aeronave de asa rotativa pousou a bordo, foi aqui no Sirius. O helicóptero veio com o navio. Era uma novidade na época. E chamou a atenção do presidente Juscelino. Ele nunca tinha visto o helicóptero. Entra o presidente da república dentro da aeronave e ele pergunta, presidente, para onde vamos voar? Para onde vamos? E era 1958, início da construção de Brasília. Ele fala, vamos sobrevoar o Catete. Eu preciso me despedir do Palácio do Catete. Mas o Sirius tem uma missão especial. É um navio hidrográfico. Tem equipamentos para medir a profundidade, as coordenadas geográficas e produzir as cartas náuticas que guiam os outros navios. A bordo, quase 100 militares se revezam nas várias funções para manter o navio funcionando e exercendo sua missão de atualizar as cartas náuticas. Viagens que podem durar meses. Estando assim tantos dias dentro do navio, uma das preocupações do comandante e da tripulação é garantir a segurança de todos. O que nós vamos mostrar agora é uma das várias simulações que acontecem na embarcação. Nós temos aqui uma brigada especializada para combater um incêndio. Sirius, isto é um exercício a fundamento possível. Preparar para abandonar o navio. Quanto mais a gente treina, mais aquela coisa fica mecânica. É importante a mecanização dos atos, dos movimentos. De volta à normalidade, o Sirius continua a sua viagem no Atlântico Sul, rumo à Ilha da Trindade. Então, a partir de agora, nós estamos implementando a doutrina de navegação astronômica. E a gente vai navegando só utilizando esse instrumento aqui, que é o cestante. O cestante foi inventado em 1757 por um oficial da marinha inglesa. Ele mede a abertura angular de um astro e o horizonte terrestre. E com isso a gente consegue navegar independente do GPS. As posições escolhidas são checadas depois com o navegador eletrônico. E batem quase 100%. Se não fosse a navegação astronômica, não se descobriria a América, não se faria as grandes navegações. O Sirius é como se fosse uma escola. Enquanto navega, vamos aprendendo um pouco de cada parte desse navio, que mais parece uma cidade. Enfermaria, barbearia, academia, cozinha. O que temos hoje para o almoço? Hoje é frango por quiabo. Isso aqui já é um molho. Vamos fazer um molho. Isso aqui já é o da janta. A gente faz uma coisa já pensando no outro. É assim a vida no Sirius, um dos mais queridos da marinha, que recebeu esse nome por causa da estrela Sirius, a mais brilhante da constelação do Cão Maior. O velho cachorrão que mesmo aos 60, parece em plena forma. É um navio que tem a sua história, que tem a sua alma. É uma coisa realmente que é empolgante para quem está aqui. E as pessoas acabam tendo muito carinho por ele. Ao cachorrão! O cachorrão!